O que você pensava? Vem, eu sei que cê me engana, ei E deita na minha cama, finge que me ama Sem pensar em mim Por onde você tava? Por onde você anda? Com quem você estava, meu amor? Com quem você flertava, cê disse que me amava Eu sei que não sou nada, nada sou Me acalma, me arrasta Se desgasta, não maltrato o meu amor Me engana, me explana Por quem ama, vale a pena toda dor Baby, por onde você tava? Eu preciso muito saber por onde você andava O que você pensava, baby Eu sei que cê me engana, ei E deita na minha cama, finge que me ama Sem pensar em mim Por onde você tava? Por onde você anda? Com quem você estava, meu amor? Com quem você flertava, cê disse que me amava Eu sei que não sou nada, nada sou Me acalma, me arrasta Se desgasta, não maltrato o meu amor Me engana, me explana Por quem ama, vale a pena toda dor Vale a pena E aí